Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou aqui hoje para contar para vocês as 11 características que diferenciam um violinista iniciante de um violinista mais avançado. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, nosso canal tem vários conteúdos legais sobre violino, não somente há videoaulas, temos vlogs, temos curiosidades. Então, mergulhe aqui no canal e aproveite todo esse conteúdo que a gente faz para vocês. Antes de começar, se você gostou do tema, se você gostou dessa ideia, curta o vídeo, porque assim vocês vão apoiar a gente a seguir com os conteúdos, com as videoaulas para vocês. Então, é isso. Vamos lá? A primeira característica, e para mim a mais evidente, é o relaxamento. O relaxamento é algo muito complicado, às vezes, para o iniciante do zero conseguir alcançar, porque isso demanda uma consciência corporal muito grande, uma consciência de postura. Ai, deixa eu sentir aqui onde está indo o meu braço, porque a gente está numa era do olhar, do visual, muito visual. Então, a gente se apega, por exemplo, ah, vou afinar. Olha para o afinador e ir lá e vai saber se está afinado. Não, na audição. Ah, deixa eu ver se está na posição certa o meu dedo. Não, sinta. Veja como que é a forma da sua mão naquela posição. Desapeguem disso e não somente isso. Busquem a consciência. Então, vê se está levantando o ombro, vê se está apertando muitos dedos da mão do arco, muitos dedos na mão, na digitação, né? A mão esquerda na digitação, o dedão demais. E esse nível de consciência faz com que você consiga tocar músicas mais rápidas, consiga fazer um vibrato muito mais bonito, consigam fazer uma mudança de posição sem desafinações, além de muito mais, gente. Então, assim, busquem o relaxamento se vocês querem alcançar um outro nível no violino. A segunda característica que vai diferenciar você de ser um iniciante e de ser um avançado é a afinação. A afinação, gente, de um iniciante, ainda é uma afinação muito no olhar, dependendo da marquinha, dependendo de um afinador, dependendo, talvez, de alguém te dizer se está afinado ou não. Mas, na verdade, a afinação está 100% ligada à audição e ao sentir. Então, o violino, ele vibra, ele ressoa. A gente fala ressoa quando uma nota está afinada. Nessa sensação, você consegue ver a diferença do som e a diferença no sentir do violino. O violino, ele vibra, né, quando a nota está afinada. Então, quando um violinista mais avançado consegue tocar muito afinado, ele já domina essas áreas e por isso que a gente diferencia, né, esse é um dos aspectos das características que vai diferenciar uma pessoa mais iniciante e mais avançada. Vamos para o próximo? Então, a terceira característica é a base. Gente, o que é a base? Não é a base de postura, não só a base de postura, na verdade. É a base de teoria musical, a base de solfejo, a base de ritmo, a base de apreciação musical. Só lembrando vocês que a gente tem um curso, eu montei um curso baseado na minha experiência, no meu trajeto, passo a passo para vocês criarem a base de vocês nessa parte de teoria musical, de apreciação, de percepção, focado no instrumentista de corda friccionada, no violinista, no violista e no violancelista. Então, se você acha que tem a melhorar nessa parte, nessa característica, busque a gente. Vou deixar o link para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui na descrição do vídeo. Então, essa base, ela vai fazer com que você consiga tocar mais afinado, com que você consiga ler mais rápido, com que você decifre, né, a partitura, a linguagem da partitura com muito mais velocidade, ou seja, ganhando muito mais tempo. Tudo isso vai diferenciar, sim, um violinista profissional, né, avançado de um violinista iniciante. Então, se você quer dar um passo além aí, busque ter essa base, alcançar essa base com mais informação nessas áreas, ou se vocês quiserem material já pronto, tá? Tem aqui na descrição, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o nosso curso. A quarta característica é a experiência de palco. Gente, isso a gente consegue com o tempo. Se você é de uma família Suzuki, se você teve essa oportunidade de entrar realmente na metodologia Suzuki, então você já tem essa experiência nas suas aulas em grupo. A experiência de palco, ela inclui não só a performance que você vai ter num palco, mas também você tocar com outras pessoas em grupo, para outras pessoas, em orquestras, em casamentos, em eventos. Se você já possui toda essa experiência, você sabe que com o tempo você cria um relaxamento, uma preocupação menor. Você sabe controlar sua respiração, você sabe focar, se concentrar, para não dar nada errado, digamos assim. Então, isso também é uma característica que diferencia o iniciante de um avançado. A quinta característica é o golpe colé. Por que eu gosto de falar? Gente, isso vai depender de escola para escola de violino. Então, eu estou falando de acordo com a minha experiência, com professora, violinista, com os meus alunos, com os violinistas que eu conheço. Alguns até executam esse golpe colé. Não sei se é consciente, se eles chamam este tipo de movimento de colé. A gente sabe que existem vários nomes, isso vai depender da escola. Mas o colé seria nada mais, nada menos que o movimento dos seus dedos em uma forma de ataque que a gente chama de crash. Seria isso. Por que eu acho que o colé é um dos golpes que vai diferenciar o iniciante e o avançado? Gente, no momento que você consegue tocar o arco inteiro, você precisa que os seus movimentos dos dedos aconteçam. Esteja separado o pulso, os dedos, o antebraço. E para isso acontecer, a gente começa no colé. Quando você tem esse domínio, você consegue executar praticamente todos os golpes de arco. Porque tudo tem um pouquinho de colé. Até mesmo o legato, ele tem colé também. Quando você tem esse domínio nesse golpe, isso com certeza é muito visível. Um violinista avançado consegue perceber quando alguém sabe e quando alguém não sabe esse golpe. Ou utiliza parte dele, a ideia dele nas suas execuções. Com certeza, esse golpe tem que estar na nossa lista dessas características. Mais uma para vocês. Vibrato. Gente, vibrato. Eu sempre falo para os meus alunos que o vibrato, ele gera muitos vícios quando ensinado ou aprendido da forma incorreta. Então, por exemplo, se você pega o vibrato, talvez olhando vídeos aleatórios, mas assim, não consegue ter aquela percepção de algum possível problema que você possa vir desenvolver. E insiste, às vezes, nele ser rápido antes de você soltar o seu pulso, o seu dedão de relaxar. Ou outras coisas que podem acontecer errado no vibrato. Esse vício, ele fica e ele é muito difícil de sair. Então, foco no vibrato. Procurem orientação. Vejam com o professor de vocês também. Se já está na hora, você também é importante você saber a hora de você aprender o vibrato. Isso com certeza vai ajudar vocês a não desenvolver vícios e problemas. Com certeza, um vibrato bem executado é algo que diferencia totalmente um violinista iniciante de um violinista avançado. Então, caso você não tenha acesso a um professor na sua cidade, no seu estado, a gente tem um curso online. Onde o Cássio, ele preparou uma sequência de aulas, ele separou o curso em várias partes. Onde ele tem um módulo só de relaxamento, um módulo só para a independência dos dois braços, um módulo só com exercícios para o vibrato de braço, de pulso, de dedo, para resolver vícios. Eu participo dando algumas dicas durante o curso também. Gente, o curso está bem legal. Também está aqui no link da descrição se vocês tiverem interesse de realmente aprender de verdade o vibrato sem vício, sem problema, limpinho. Com o suporte do professor. O professor também dá suporte nesse curso. Fica aí um extra aí quem tiver interesse de saber mais. Tocar rápido é outra característica que vai diferenciar o iniciante de um avançado. Gente, tocar rápido não é só pegar e tocar rápido. Não. Existe um universo aí dentro que exige, por exemplo, o extremo relaxamento. Não pode apertar demais. Você tem que ter um alongamento dos dedos para a forma dos dedos. Você tem que ter a lógica. Você tem que pensar na nota bem antes dela chegar. Você agrupa ela na sua cabeça em vários grupinhos para conseguir. Então são várias, várias coisinhas, dicas que vão fazer você tocar rápido. Esse domínio do tocar rápido de verdade, ele também é uma característica que vai diferenciar de forma bem clara quando você ainda é iniciante ou quando você já é avançado. Então busquem realmente ter uma base boa, um arco legal, bem relaxado. Que o relaxamento, gente, é com certeza o segredo aí para tocar rápido. A gente tem uma live bem legal, uma das primeiras lives que a gente fez aqui no canal sobre como tocar rápido. E lá a gente dá várias dicas. Se for o seu caso, se você achar que pode melhorar nessa parte aí, fica à vontade, vai lá assistir, curta. Inclusive curta o vídeo, curta a live, tá bom? Se estiver ajudando vocês. Gente, repertórios. Ter repertórios, vários repertórios aí em dia. Então quantidade de repertório também é uma característica aí que vai diferenciar o iniciante de um avançado. Ter bastante música em dia, estudar. Ter repertórios, ter músicas aí em dia no decorrer do seu trajeto no violino. Essa experiência, essa base em várias músicas, com certeza é algo que diferencia o iniciante de um avançado. A gente já falou antes também do relaxamento. Claro que vai entrar também essa próxima característica, que é a postura. Gente, a postura. Quando você pega, claro que isso vai variar muito, mas se você tem o violino muito para frente, muito para baixo, dobra o pulso, a mão esticada, dobrando. Essas características não são características favoráveis a você desenvolver com facilidade no violino. É possível? Gente, claro que é. Tudo é variável, tudo depende das pessoas. Busquem uma postura de acordo com o que seu professor te orienta. Aqui no canal a gente também tem alguns vídeos sobre essa parte da base, da postura. Se você não tiver professor, confira o vídeo, talvez possa te ajudar, que vai ajudar você aí a ver se tem alguma coisinha aí que pode ser melhorada. Essa próxima característica talvez não seja tão óbvia assim. Porém, ela é com certeza um grande segredo. Por quê? Eu posso falar por mim, quando eu era mais iniciante, eu estudava muitas horas, muitas horas e ficava até esgotada. E com o tempo eu fui descobrindo que não é a quantidade de horas, né? Dez horas, oito horas, seis horas de estudo. Mas a organização dos seus estudos, o que você vai estudar? Você passar várias horas estudando somente uma coisa, gente. Isso com certeza não vai ajudar você a ter uma evolução tão legal no seu instrumento. Foque! Analise, veja, organize seus estudos, saiba o que você está fazendo, saiba quantos minutos você está estudando de cada item em média. Por que você está estudando aquilo? Por que você estuda escala? Por que você estuda mudança de posição? Então tudo isso tem que estar nessa área da organização de estudos. E eu não posso deixar de falar aqui pra vocês que a gente tem um planner gratuito pra baixar. Pra ajudar vocês aí a se organizarem, o link também vai estar aqui na descrição. É só fazer o cadastro com o e-mail de vocês e aí você já consegue baixar o planner pra ajudar vocês aí nessa fase. Com certeza a organização aí difere de um iniciante ou avançado. Porque pessoas mais avançadas podem ter certeza que elas organizam os estudos delas. Elas sabem exatamente o porquê estão estudando e o que vão estudar naquele dia. Tem mais uma característica, mas eu gostaria de dar uma característica extra aí no final do vídeo pra vocês. Então já deixa o like se vocês sentiram que esse conteúdo aí tá ajudando vocês. Compartilha com aquele amigo seu que você sabe que toca violino ou que quer tocar violino. Pra ele aproveitar aqui o conteúdo e quem sabe melhorar ainda mais como violinista. Bom, a próxima característica, gente, é saber reconhecer os seus próprios vícios. Isso é consciência. Mas muitas vezes, quando a gente fica principalmente sem estudar violino, talvez uma, duas, três semanas sem estudar violino ou até mais, alguns vícios eles aparecem ou reaparecem. E um aluno iniciante, ele ainda não consegue ter a consciência de que aquilo está acontecendo. Por isso que muitas vezes é fundamental um professor. O violino, ele difere de outros instrumentos porque ele é um instrumento muito fora da postura, né? Eu vi um violinista falando isso e eu achei super interessante. Ele disse que a gente toca com dois instrumentos. Um instrumento arco e um instrumento violino. Esse nível de consciência dos dois lados, muitas vezes o iniciante ainda não consegue ter esse domínio. Então o aluno mais avançado, ele consegue ter essa clareza, saber como resolver aquilo. Porque muitas vezes aquele vício já apareceu pra eles, eles já resolveram uma vez, então já conseguem resolver novamente. E sabem que estão acontecendo aquilo. Eles demandam um tempinho às vezes pra resolver, mas conseguem resolver. Agora a gente vai pra característica extra. Gente, a característica extra, tudo isso que a gente conversou tá interligado, né? Mas utilizar todo o arco, isso parece muito simples. Mas você tocar uma nota bem executada, sem arranhões, do talão até a ponta, da ponta até o talão, sem mudar de ponto de contato, sem arranhar o som, sem deixar o arco escorregar, essas características com certeza vão diferenciar um iniciante ou avançado. Então, por exemplo. Ficamos por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa saga. E alguma dessas características ajude você no seu trajeto, aprendendo esse instrumento tão lindo. Abraços, galera! Com os materiais, com as vídeo-aulas... Ó, tá difícil. De todas elas... Beleza? Nossa, minha voz tá... Acho que é a água, Cassia. Isso aí vai ajudar vocês também. Tá bom.